Meus irmãos, bom dia! Que Jesus abençoe a todos nós! Bem, meus queridos irmãos, nesse nosso bate-papo fraterno de hoje, trago até vocês uma reflexão. É que hoje, dia 13 de outubro, é a data em que retornou ao plano espiritual um grande espírito. O nosso querido Viana de Carvalho, esse espírito magnífico que hoje elabora nas lides espíritas pela psicografia do querido semeador de estrelas, Divaldo Pereira Franco. Manuel Viana de Carvalho nasceu em Có, Ceará, a 10 de dezembro de 1874. Engenheiro militar, bacharel em matemática e ciências físicas, dotado de notável cultura científica e literária, era profundo conhecedor da doutrina espírita. De palavra sábia e fácil, somada com sua expressiva força moral, adivinda de um passado limpo, cuidadoso, exemplar e dotado de espetacular inspiração, conquistava a admiração e a simpatia de todos os que o ouviam. Em sua fé de ofício, viajando a serviço do exército brasileiro, divulgou espiritismo por todo o país, proferindo palestras em centros espíritas, lojas maçônicas ou mesmo em praças públicas. Sempre refutava a intolerância e a objeção feita à doutrina espírita, porém, agindo de benevolência e caridade para com seus opositores, mostrando-lhes as verdades com amor e doçura, a exemplo do mestre Jesus. Dessa forma, transformava a maioria dos opositores em defensores do espiritismo mais tarde. Em agosto de 1920, esteve em Nova Iguaçu, participando da segunda reunião de fundação do Santo Espírita Fé, Esperança e Caridade, sendo o presidente de honra da reunião. Ele desencarnou a 13 de outubro de 1926 na Bahia, data que relembramos o dia de hoje, para onde havia sido levado quando Beriberi o impediu de continuar suas atividades materiais. Devemos ao seu magnífico estilo de palestrar, dispôr a doutrina. O mesmo estilo que o nosso querido Divaldo Pereira Franco encantou e encanta as plateias do Brasil. Também, da mesma forma, o nosso querido José Raul Teixeira. Por isso que, quando disserem a vocês, mas o Raul imita o Divaldo? Não, meus queridos irmãos. Ambos foram inspirados e desenvolveram o mesmo estilo de oratória desse querido espírito, o Coronel Viana de Carvalho. Divaldo Franco relata, em uma conferência que proferiu no Clube Militar do Rio de Janeiro, em 1974, que a ave divina, que cantara na gaiola de carne, arrebentou as algemas de cristal e voou na direção do paraíso, para, então, prestar a seu amo e senhor, o resultado do seu labor extraordinário. E a terra chorou, a partida do mais perfeito orador espírita que já apareceu no Brasil. Brasil. Então, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.